Esse aqui é o nosso podcast, sem categoria, sem categoria, sem categoria, mas morei em vários estados, vários lugares, e depois entrei no Xalão, daí eu fiquei perdida mesmo, agora eu tenho todos os lugares, já morei em vários estados, mas eu vim da missão de Macaé no Rio de Janeiro, mas eu tô em Aparecida há 10 anos, mas posso estar em Barulhos, posso estar em Perdido, posso estar em São Paulo, no Rio de Janeiro, a qualquer momento. Vem com nós que aqui a gente recebe, vem com nós que aqui é legal. Vem de Santo Márcio, vem! Lu, eu gostaria já de começar, né, com esse filho mais próximo aí, já vou começar com a primeira pergunta pra ti, uma pergunta muito tranquila, primeiro com um testemunho, um testemunho, né, a minha missa, uma das primeiras missas que eu senti realmente a graça de ser comunidade foi na Missa do Definitivo da Luciana, né, eu tava literalmente do lado dela, dando o microfone pra ela poder dar o sim a Deus, né. Eu testemunho, Lu, que naquela missa eu via realmente, porque foi no Santuário Nacional, pense no privilégio, na Capela do Santíssimo, né, e enquanto vocês, né, que era a Luciana e mais duas irmãs, tava dando um sim, eu lembrava muito de Maria, né, desse testemunho, quando o céu para, e foi incrível o silêncio. A igreja tava assim toda movida, como Santuário Nacional, né, mas no momento que elas foram lê a carta, fez um silêncio profundo no Santuário, né, e eu me lembrava a passagem de Nossa Senhora, né, quando o anjo faz a anunciação pra ela e o céu para, né, eu escutei isso numa pregação, que era como se o céu parasse pra escutar a resposta de Maria, né, e naquele momento eu me recordei justamente disso, né, que o céu também parou, como toda a igreja, pra escutar o sim de vocês, né. Eu gostaria de saber, Lu, como que é pra você, né, isso já faz algum tempo, mas como que é esse sim, né, dessa árvore na raiz já no céu, né, esse sim definitivo a Deus, como que é pra você a experiência, como foi a experiência, como é pra você ser definitivamente, viver da vontade de Deus? Primeiro que a experiência, ela é, o que você disse, é realmente, foi fantástica aqui no santuário, né, tinha que ser aos pés da Virgem Maria, mas é uma experiência de uma, de uma, de algo que a gente escuta na comunidade, mas que é algo que a gente não tem dimensão, até que acontece. Primeira vez que o Moisés, quer dizer, quando o Moisés consagrava o deficiamento, ele dizia que os olhos dele, né, ou seja, a gente atravessaria a ponte, o bispo diz pra ele, né, porque quebra-se essa ponte, e é exatamente essa sensação, é como se nós chegássemos em um lugar que nós nunca estivéssemos estado, né, e nós não tivéssemos como sair dali, mas não era, não é num lugar preso, como se fosse uma prisão, não, mas um lugar onde o seu coração se encontra, né, um ponto da sua vontade e com a vontade de Deus. Então, pra mim, a experiência definitiva foi essa, eu encontrei o meu amado e o meu amado me encontrou. Todas as palavras e frases que eu ouvi, então, eu sou do meu amado, meu amado e meu, teve um novo sentido, não que antes não valesse, mas porque eu tinha falado, sim, pra Deus definitivamente. Não existe desejo de voltar atrás, eu acredito que isso não existe, um desejo de voltar atrás. Pode ser acontecendo de um desejo de desistir, porque eu não quero, mas dizer que eu não sou definitiva de Deus definitivamente ao longo, nunca mais eu posso viver. Então, foi uma experiência que é uma experiência diária, aquelas raízes que já estão no céu e dando frutos na terra. Então, isso vai, foi uma experiência completamente, assim, feliz de ter me consagrado há sete anos atrás, né, definitivamente na vontade de Deus. Então, assim, quando eu vejo esses sete anos definitivos no Caribe, né, e esses dezesseis anos dentro da comunidade, eu vejo que a eternidade tocou a minha tenda, tocou a minha casa desde sempre. Mas naquele dia, definitivamente, Shalom, pra sempre, foi fantástico. E aos pais da Virgem Maria, né, aí aos pais da Virgem Maria não tem quem não resista, é irresistível esse amor, assim, não tem como dizer, né, não tem como falar. Nós que passamos por aquela missão, exatamente como foi. Sim. Angélica? Lu, eu queria saber de você um momento que mais te marcou, depois, fora a sua missão do definitivo, mas algo que te marcou muito na sua vida missionária. Olha, eu acho que foi ter ido em missão, ter saído em missão, isso me marcou muito, porque eu passei tudo na missão, né, e o fato de ter experimentado viver dentro da casa comunitária, como comunidade de vida, sendo comunidade de aliança, isso é surreal, isso é algo que só Deus, dentro da comunidade de Alon, né, do nosso carisma, nos chama a viver e nos capacita viver, né. Então, aqueles detalhes que a comunidade de vida vivia e que eu tinha uma noção, mas não tinha dimensão, foram muito importantes para a constituição do meu ser definitivamente amor. Então, foi uma experiência, assim, foi um marco. E na minha missão, eu fiquei muito doente, né, na época eu tive dengue hemorrágica e aí eu fiquei inconsciente, fui internada e a comunidade toda rezava por mim, até hoje, enquanto irmão que conta a história, ah, e você que eu rezava? Mas, assim, eu me lembro exatamente daquele ano de 2005, onde eu realmente fui em missão e dei todo inteiro o meu ser para Deus. E quando eu saía do hospital, né, vendo aqueles enfermeiros, os médicos todos batendo palma, eu não tinha Covid naquela época, mas todos batendo palma, aquilo para mim foi, assim, fantástico, fantástico, porque eu tive noção do porquê eu estava ali, porque eu tinha passado por todas as eternidades felizes que eu passei. Então, assim, foi uma, foi um combo de felicidade. Então, esse, o fato de ter dito sim e de me sustentar, do dia que eu enviei a minha carta, até o dia que eu saí daquela missão, é um marco na minha vida, na minha vida vocacional. Tadeu? Puxa, é engraçado, né, meus irmãos vão fazendo as perguntas e aí as respostas, né, elas têm sabor. A gente não somente escuta, né, mas a gente vai apreciando cada resposta como algo assim a se aspirar, né. No meu segundo ano de promessas, né, esse tipo de responder dessa forma me faz querer sentir esse sabor que a sua resposta nos traz, né. É muito belo isso. Esse, esse caminho, né, que você trilhou até os seus definitivos, né, e até onde você está aí hoje. Você não nasceu dentro da comunidade. É um fato, né, nós não nascemos dentro da comunidade, nós tivemos uma, uma história antes, né, e aí vai chegando uma hora que a balança, ela vai pendendo e a gente, né, acaba sendo vencido, né, santa derrota, né, que nos faz ser vencidos por Deus e nos permite perder pra Ele, né, que é onde a gente mais ganha. Mas olhando pra sua história, assim, o que que você traz do que, de antes, né, de você conhecer a Deus e ter sua experiência até culminar nos seus definitivos, mas o que você traz da Luciana de antes? O que permaneceu? Olha, eu acho que o que permanece e o que revigora é a felicidade e a alegria, né, eu sempre fui, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né, eu fui comunicativa em algumas coisas, sempre ri de tudo, né, e a minha primeira experiência com Deus foi exatamente através de um sorriso de uma pessoa no final de vida no Espírito Santo da Canção Nova, não tem nada a ver com o xalão. E eu achei o máximo, porque, assim, sempre todo mundo fala, nossa, mas você ri de tudo. Então isso pra mim era um problema, entendeu? Você só ri de tudo, sabe, eu ri de tudo, tudo era festa, né, claro, com moderação, mas sempre todos, né, essa dinâmica, assim. E eu, às vezes, é, e eu, às vezes, achava, pensava, né, como uma jovem, eu pensava assim, isso é aqui, isso é um problema, que legal, e quando eu encontrei a comunidade, cara, eu já ia usar a linguagem de jovem, caraca, maluco, coisa de Rio de Janeiro, mas... Pode usar que cabe, você tá no 100 categorias, pode usar que cabe. Oba, 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 tô dentro. A galera é linda. E quando eu olhei, sabe, quando eu cheguei no seminário de vida, a menina que tava no seminário de vida, ela tava cantando, rindo. Ela pode cantar e rir junto. Daí já, já tô dentro da galera. Falou de Deus, tal, tive uma experiência, legal. Fui embora, conheci o xalão. Primeira coisa que eu fiz foi entrar na lanchonete e uma pessoa, gente, riu pra mim. Aquilo, pra mim, é fantástico, porque até então eu era uma jovem que tinha uma visão um pouco fechada da igreja, lá na igreja, aqui na hora do terço não vai deixar eu rir e tal, não vou poder... E eu tinha esse problema de crise de Rio, né, quem me conhece, tá, que eu ainda tenho até hoje. Então eu trago isso. Mas... Você não é amiga do gordinho do terço, não, né? Não, tô doida pra conhecer esse cara, eu acho que ele é tipo... Claro que passou-se uns anos, eu já fiquei um pouco mais vulnerável. Já ganhando discernimento, né? Já fui ganhando aquilo, amor de batada do Senhor Jesus, eu falei, tá bom, deixa ele, uma hora pra chegar lá. Mas assim, quando eu cheguei e vi aquele cara sorrindo pra mim, feliz, eu disse, eu quero essa alegria, só quero algo diferente, eu quero essa alegria que ganho de vocês. E isso eu trago até hoje, às vezes as pessoas me falam, né, eu falo alguma coisa e tal, não tô falando que eu sou, nossa, a Luciana é super feliz, é super alegre, feliz eu sou, mas a super alegre, não, não é isso. Mas eu acho que é uma... É uma felicidade trabalhada, uma felicidade madura, né? Hoje eu sei o que Deus fez na minha vida. Então, o que eu trago da Luciana, algumas outras coisas, claro, né, alguns outros detalhes constituídos, né, por Deus, mas o que eu trago da Luciana é essa felicidade, essa ciência, esse entendimento da felicidade que eu fui aguentando dentro da comunidade e percebendo, realmente, eu sou feliz. Eu me lembro da frase que eu disse pra pessoa, da segunda vez que eu tô no xalão. Eu disse assim, eu sou igual a vocês. Eu tava querendo comer pra ela já, entendeu? Eu quero o xalão. Eu disse assim, eu sou igual a vocês. Eu quero, só que eu quero... Não tem quando você sabe, tem um dom de cantar, né, como vocês, provavelmente todos vocês têm um dom de cantar, mas... Você tem o dom de cantar e de cantar. É, eu não preciso nem falar nada, né, Lu? Ainda bem que três cantam. Abre a Tiagraça. Mas não tem quando o cara tem o dom de cantar e ele... Ele canta, mas não sabe qual é o tom, aquelas paradinhas todas e tal. E quando ele vai lá faz uma aula de cantos, quando ele vai lá faz um show, você fala assim, cara, aguça aquilo nele. Então, eu acho que eu posso dizer que o que eu... O que as pessoas olham pra Luciana antes e ainda percebem hoje na Luciana é essa felicidade. Hoje, eu sei que a minha felicidade é pertencer a Deus. Antes, eu achava que era somente uma característica minha ou algo meu. Ou talvez até mesmo um defeito diante de algumas coisas que, né, incomodavam outros. Mas hoje eu digo que a felicidade é... Foi dada por Deus, né? E quanto mais eu conheço a Deus, né, mais eu sou feliz. Uma coisa pra eu deixar de ser feliz, talvez, não rezar, né? Amanhã não rezar, aquela coisa toda. Aí eu perco um pouco o sentido. Mas, fora isso, acho que é isso. Você falou que na segunda vez que você encontrou o cara do sorriso, você disse que ia convencer ele, né? Pô, eu sou igual vocês. Já vi que deu certo. Deu, cara. Deu uma técnica aí. Eu acho que o espírito usou de uma técnica. Não, eu só ia convencer super, cara. E eu convenci. É, às vezes era convencendo já o seu coração da vontade de Deus. É, não. Na verdade, eu achei que eu ia convencer alguém. Mas, na verdade, eu que fui convencida. E todo dia eu sou convencida. Por isso, fica aí. Cola na grade e nunca mais sai daqui. Diz aí, Ricardo. Bom, oi, Luciana. Tudo bom? Oi, Ricardo. Tudo bem? Agora eu reparei. Eu nem dei oi. Tudo bem. Eu me sinto em casa. Agora eu voltei ao normal. Voltei ao normal. Oi, Luciana. Oi, tudo bem? Deu eco agora. Ele foi. São 38 anos de comunidade. Por isso que estamos assim todos arrumadidos. É tudo em virtude do aniversário da vocação. Ai, que bom. Esse é o motivo que a gente está assim hoje. Normalmente, não somos assim. Nem bonito a gente é. Não é assim. Salva Angélica. Salva Angélica. Não é isso? Salva Angélica. Depois desses 38 anos, assim, esses 38 anos, o que é ser xalom para você? Nesse período de aniversário da vocação. Qual é o sentimento que você sente? O que é para você hoje ser xalom? Olha, ser xalom é um encontro comigo e com Deus o tempo todo. Quando diz que a gente tem aquela palavrinha que os outros acham que é clichê. Então, a gente não tem outra palavra para dizer a não ser gratidão, 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 senhor, por ter me escolhido. Eu acho que ser xalom é você se autoconhecer, perceber de onde o senhor nos tirou e a missão para a qual ele nos leva. Esses dias a gente fazia um estudo e uma leitura do xalom, do escrito xalom. E lá ele vai dizer que Deus minuciosamente constituiu-nos xalom. Nos pegou e nos desenhou xalom. E eu acho que não tem como nós não reconhecermos ou não reconhecer o que Deus delineou em mim. Então, ele me delineou, ele cuidou de mim para que eu coubesse dentro de uma forma xalom. E eu não tenho uma outra coisa, a não ser dizer que são 38 anos que estão de mim dentro da comunidade, mas são esses 38 anos que o carisma ecoa no mundo. Desde toda a eternidade, mas ecoa no mundo de gratidão. Quando nós evangelizamos, quando nós ligamos para alguém, quando nós respondemos uma mensagem, quando nós nos dispomos para os irmãos, o nosso coração é gerado a gratidão, o nosso meio é gerado a gratidão. Então, esse amor da Santíssima Tindade, que nós experimentamos no seio da vocação, que é esse amor que vai gerando amor, que vai gerando amor, que vai gerando caridade, misericórdia, piedade, esse amor, ele não tem uma outra palavra mais simples, mais jovem, principalmente do que gratidão. Então, para mim, são 38 anos do olhar de Deus para mim e nunca é o mesmo. Ele sempre é diferente. Hoje mesmo eu pensava nisso. Deus é sempre diferente, sempre faz diferente. Ele vai ter sempre um remédio para curar a minha dor. Ele vai ter sempre um sorriso para tirar a minha tristeza. Ele vai ter sempre uma palavra para me sustentar na vontade dEle para mim. E assim sendo para mim, Ele me faz ser ao outro. Então, acho que ser xalão é isso. Ser xalão é estar aqui com vocês, em categoria, estar com jovem, evangelizar, é renunciar, é como o nosso amigo, que não me disse, que eu esqueci o nome dele, perdão. Não é que são vários. Como ele disse, é perder para ganhar. Perder para ganhar. Então, são, no meu caso, 16 anos dentro da comunidade, mas eu agradeço a Deus esses 28 anos onde nós, Comunidade de Vida, Comunidade de Aliança, obra. Você passou na porta de xalão, você está perdendo já. Você já percebe isso. Todo mundo falando, ah, já perdi o quê? Chega lá e fala, nunca ninguém entra dentro da comunidade, eu experimento, faz um papo com o missionário da mesma forma. Não porque nós somos capazes, capazes, mas porque nós deixamos Deus ser capazes em nós. Lu, você ia falando de gratidão, eu lembro do meu, eu acho que do meu não, do nosso, né? Porque a Angélica e o Tadeu somos do mesmo âmbito vocacional, né? No meu tema vocacional, que era uma oferta total, uma resposta de gratidão. São vocês culpados, então? Um sim eterno, uma oferta total, uma resposta de gratidão. Eu me lembro muito de uma pregação sua, que foi a pregação que eu sabia, que eu sabia, assim, né? É muito sua potência minha falando, mas que Deus colocava muito essa vontade de viver e ser Comunidade de Aliança, né? E pelo seu testemunho eu fui realmente, eu já te falei isso, mas eu fui realmente sendo desejoso pelo carisma, né? E eu lembro muito de uma frase, Santo Terezinha, que você disse, que a vontade de Deus é um paraíso, né? Então, dá uma dica pra gente como viver sempre nesse paraíso que é a vontade de Deus. Então, aquele jeito. Exatamente. É, agora eu, vai devagar. Então, a dica é exatamente o que nós estamos falando aqui. olhar pro outro, né? Eu gosto muito dessa frase, ela tem a sua emoção, a vontade de Deus é o meu paraíso. A primeira vez que eu ouvi isso, né? Santo Terezinha, ela não falou comigo não, mas eu ouvi isso, a frase é assim, ó. Mas, eu falei, é isso mesmo. Eu tava vivendo um tempo de muita dificuldade. Muita, tava sendo muito difícil. E, pessoal, né? E aí, eu, quando eu ouvi essa frase, por algum contexto, claro, que Deus fez com que isso chegasse, né? Que a vontade de Deus era o meu paraíso, eu firmei o meu coração. E eu, naquele dia, eu tinha dito assim, Senhor, eu me decido por Ti, né? Eu entro no Teu barco e vou embora. E quando eu chegar na próxima Terra, eu quero queimar o meu barco, pra que eu não corro o risco de voltar. Então, essa dinâmica de vontade de Deus no meu paraíso, é a certeza, é aquela certeza que a gente tem. A gente pega a osso. A nossa vida, ela é feita de detalhes. E aí, ela forma completamente a vontade de Deus na nossa vida. Nossa vida é missionária, nossa vida em si, mas a nossa vida é missionária. É feita de detalhes. Porque quem nunca passou de dificuldade, levanta a mão, né? Todos nós. E aí, o que nos faz permanecer? A vontade de Deus, o querer de Deus. Então, a dica é, olho no céu, né? Olhos, né? No céu. E coração também no céu. E aí, Deus nos leva pra Terra pra vermos bem a vontade de Deus. Então, vocês vão sempre ouvir em algum momento eu falar isso, que a vontade de Deus é o meu paraíso. Porque quando, né? De alguma forma, eu duvidar, com certeza, o meu coração, ele vai permanecer. Então, acho que não tem, não tem dica, né? Tem dia a dia, né? Sim, sim diário, renúncia diária. Angélica. Lu, você ingressou na comunidade jovem, né? É, então, eu tenho 15 anos agora. Brincante. É que eu ia te perguntar se vale a pena entregar a sua juventude pra Deus. Por favor, pelo amor de Deus, vale. Eu entrei na comunidade, eu tinha 20, 21, 20, eu conheci a comunidade, acho que eu tinha 20 anos, 21, 22 anos. E eu não sabia que eu era jovem, né? Eu não tinha essa noção de que eu era jovem. E hoje, quando passaram-se, né? Alguns, algum tempo, né? E eu já cheguei, eu tô perto de lá, 200 lá, né? Eu olho pra minha juventude e canto aquela música, né? Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor. Eu e o Elton, o Elton Alves, nós somos mesmo no ano vocacional. E eu lembro que a gente, uma vez, uma partilha pelo telefone, porque eu não tinha celular naquela época, gente. Eu era uma criança, eu era uma bebida de escola. E eu lembro que ele ligou, a gente se ligou pra partilhar o que tinha acontecido em uma das assembleias gerais lá. E eu disse pra ele, Elton, se Elton, né? Todo mundo, Macaia conhece como Elton. Elton, se Deus mandasse a gente plantar bananeira duas horas da manhã na frente pro xalão, nós iríamos. Aí, eu iria. Nós iríamos. Então, aquele vigor da juventude, claro, a gente traz no coração, porque a juventude é uma virtude da alma, ele vale a pena. Vale a pena. Vale a pena você parar a sua vida pra gravar um programa. Vale a pena você parar e ter ideias e dar vazão às suas ideias, colar elas nas ideias de Deus e aí, valeu muito a pena. Todos os dias eu vou dizer isso. Valeu a pena. Vale a pena dar a sua vida, a sua juventude, porque Deus nos atribui maturidade e experiência e desejo cada vez mais do céu. Diante de tudo isso que a gente está vivendo, desse período especial, como você vê a evangelização através das mídias sociais? Nesse campo, esse mar adentro do cyber espaço? Especificamente desse tempo no qual estamos vivendo, da coisa da solidão, de estar isolado, mas não isolado e acompanhado, porque você se cerca dos irmãos também online. Como é isso pra você hoje, nesse tempo? Olha, pra mim é mais uma prova de que o espírito é bem mais criativo do que eu, que ele chega muito além de nós. Nós temos hoje uma oportunidade única de chegar à casa das pessoas, tudo é muito rápido e se você, e a internet é super mega outra inteligente, e é aquela que bate a gente. Então, se você começa a seguir aí uma vibe de RH, o Instagram e os outros sites vão começar a te dar todas as informações. O que nós precisamos é que um jovem e a nossa rede, ela se faça e um jovem clique em uma das nossas, ah, dos nossos posts. Várias outras vezes, ele vai cair aquilo ali pra ele. Então, eu vejo que é um contexto que nós vivemos de agonia, de angústia, muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas agoniadas, porém, é um grande crescimento pra nós profissionalmente. Vocês estão falando com alguém que tem uma veia de TI. Então, eu trabalhei nove anos com TI. Então, como alguém que compreende que nós, muitas vezes, nós nos prendíamos e que era o que nós tínhamos pra viver em coisas, no papel, vamos dizer agora, a gente se prende no mundo virtual. A tia da célula tá no Zoom, tá no Google Meet. Ela tá mandando um WhatsApp, gente. Eles estão entrando no Instagram. Isso é uma grande graça de Deus. Uma grande graça de Deus, porque de tudo, aquele clichê, de tudo, de todo mal, desistirão bem. Deus não quis a pandemia, mas a pandemia não deve e não está nos limitando. Pelo contrário, ela está acelerando. E eu acredito, ainda ousa dizer, que Deus antecipou um tempo que talvez fosse lá na frente. Mas eu acho que Deus hoje quis realmente antecipar tudo isso. nós vemos um contexto de que nós precisamos estar lá. E nós precisamos ter consciência que nós precisamos ter. Então, a velocidade em que nós postamos, a velocidade em que nós respondemos com graça do Espírito, a gente vai de encontro contra todas as realidades. Enquanto contra essas fake news, eu tenho uma resposta rápida de um post de Deus. Contra uma pornografia ou algo assim, eu tenho uma resposta rápida de uma música top que vai tocar o coração daquela pessoa. contra uma coisa que me distrai ali, um jovem, eu tenho uma graça grande de artes na rede social. Então, é muito rápido. Em um clique, a gente está em muitos lugares. Então, eu vejo que Deus, ele é muito mais estratégico do que nós imaginávamos. E o Espírito sopra aonde quer. Então, eu vejo nesse contexto, claro, também vejo que nós precisamos aí entra o TI na frente, precisamos melhorar muito, 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 muito. Não é só de nós estarmos espertos a isso. E aí, aquilo que o Moisés pegou para nós lá na revista Escuta, nos colocou, o jovem aprendendo com os mais velhos, a sabedoria e tudo aquilo que se tem. Hoje, você vê umas pessoas fazendo live, você fala, gente, você está fazendo live. Entendeu? Eu digo, no meu caso, tem 16 anos de convidão, gente, está fazendo live. Uma coisa fantástica que eu vi esses dias foi o Padre Almeida, se eu não me engano. Não, o Will de Fábio, colocando o Padre Almeida na dávida, gente que é do primeiro formato de missionário, de 1900, para cantar ali. Eu acho que isso não sairia de nós, não sairia mesmo daquilo que o Espírito realiza e que, com certeza, potencializa em nós. Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi essa pergunta. Tadeu? Vamos começar. Oi, Lulana, tudo bem? Oi, tudo bem, Tadeu? Tudo bem? Oi, Tadeu. No 100 categorias, eu sou essa parte, tá? Cada um tem uma partezinha aqui, eu sou essa. Que bom, se eu estivesse no 100 categorias, o Gustavo sabe que eu seria essa parte também, que eu nem me engano, não sei o nome. Confirma a moção. Sempre vai sobrar um quadradinho para você quando você quiser aqui, mas tudo bem. Na sua fala, o Ricardo, disse que o Espírito Santo é muito mais... até já se antecipava ao que ia acontecer no mundo e por isso suscitou tantas novidades, tantas novas formas de evangelizar. na hora que veio a concepção do 100 categorias, todos nós tínhamos uma vontade de evangelizar de um jeito diferente e a gente não conseguia pôr para fora. Quando veio a pandemia, puff, se explodiu e o 100 categorias nasceu. É fantástico. Então, assim, a sua resposta também vem como... com a memória de como nós nascemos. Então, antes eu quero dizer obrigado. obrigado por também pelas suas palavras atestar esse movimento que a gente está realizando aqui. Eu não quero errar no que eu vou falar, que massa. Tem uma coisa que eu sempre ouço do nosso coordenador de conejado, que eu não sei se essa frase é do Moisés, tem tanta coisa que bota na conta dele, mas talvez seja que o consagrado é guardião do carisma. carisma, né? E aí a gente entra, a gente conhece a comunidade, a gente vai passando pelos processos, grupo de oração, vocacional, a gente ingressa e vai bebendo do carisma, vai crescendo, vai avançando nos níveis formativos, né? E nós nos consagramos e fazemos as nossas promessas definitivas, aí só nos resta viver muito bem. Mas como é a experiência de passar o carisma? Passar a... Ensinar o carisma, revelar o carisma pra alguém que teve a sua experiência com Deus, se ligou com o carisma e quer aderir a esse chamado? Como é passar? É uma resposta, né? Mas ao mesmo tempo é um renovar do nosso carisma, né? Renovar da nossa fé. À medida em que nós passamos, à medida em que nós anunciamos, né? O carisma, nós estamos falando de nós, estamos falando da nossa vida. Olha, eu fui amada pra você também. Olha, então é uma responsabilidade muito grande porque eu não posso conversar alguém que aqui é o lugar que é o meu paraíso se eu não fizer o carisma e se eu não me sentir dentro do paraíso, né? Então, é uma responsabilidade. Por isso que eu sempre friso, né? E os meus formandos sabem, essa dinâmica da necessidade da vida de oração e não somente do seu momento de oração, claro, por favor, mas da vida em oração, né? Porque ali Deus me convence de que vai passar, de que eu vou ser feliz, de que vai dar certo todos os dias. Claro, temos nossos tempos tranquilos, nossos tempos mais turbulentos. porém, nós conseguimos tocar o coração do outro de uma forma mais forte. Porém, onde nós estejamos, do jeito que nós estejamos, Deus vai falar. Então, acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Uma experiência que a gente passa dentro da comunidade é essa mesmo. Nós somos portadores do carisma. Independente de que a gente está de bom humor, mau humor, legal ou não, chorando ou não, vai colar alguém na gente vai falar que vai dar a expressão de que vai se expressar como alguém que quer aquilo que você tem. Então, eu sempre disse desde a minha... de toda a eternidade de Deus dentro da comunidade e uma frase, eu sempre repeti essa frase, que nós somos aqueles que exalam o perfume do carisma aonde quer que nós estejamos. Então, essa é a responsabilidade. É a vontade é de Deus e a responsabilidade é minha. Então, passar o carisma, transmitir o carisma, é exatamente isso. Passar um perfume que pertence a Deus e saber que aquelas pessoas vão ser atraídas a Deus através de mim. Então, além de ser uma responsabilidade, é uma grande alegria, é um prazer muito grande que eu estou falando para o outro o que Deus fez em mim. Eu acredito que todos nós temos essa experiência, vocês aqui sem categoria, quando vocês lançam um programa, quando ele vai, você está dizendo para o outro que é verdade o que você experimentou. Entendeu? É verdade, o que Deus fez em mim. E aí, eu acho que é esse contestar. Então, a gente tem uma experiência, não tem como você evangelizar alguém, rezar por alguém, transmitir o carisma para alguém, pregar no lugar, passar, andar em um lugar. Tem uma experiência muito legal de um cara de Santo André que eu não sabia, que eu vou falar rapidinho para vocês, que eu trabalhava na Canção Nova e ele era comunidade Canção Nova. e um dia, e ele estava em crise lá, na comunidade Canção Nova, e um dia, ele disse isso, um dia eu passei por ele e ele, e falei alguma coisa para ele e ele se sentiu movido. Depois de uns anos, eu recebi uma mensagem no Facebook dessa pessoa, mas eu nem nunca fiz, não lembro dele, porque nem que era da Canção Nova. e ele falou que tinha sido motivado pela formadora comunitária dele para fazer essa partilha comigo. E aí, ele partilhou que ele estava em crise, que ele estava com um monte de dificuldade, não estava sentindo, ele era consagrado pela Canção Nova, e um dia, ele rezou de manhã e perguntou a Deus o que Deus queria na vida dele, o que Deus queria e tal, para onde Deus queria, que ele fosse, que ele... E eu estava indo para a capela e ele passou por mim, eu olhei para ele, sorri para ele, tchau, e ele, naquele momento, Deus respondeu para ele que o chamado dele não era Canção Nova, que o chamado dele era comunidade de Canão, ele voltou para a cidade dele, em Santo André, entrou na comunidade de aliança, se casou, dentro da comunidade, e um dia, numa partilha com a formadora comunitária, ela motivou ele a falar comigo. Gente, você acha que eu lembro do Nilson, eu acho que é Nilson, o nome dele? Você acha que eu lembro dele na Canção Nova? Eu sabia nem que ele era da Canção Nova, amigo. Entendeu? Isso, então, isso, eu não tive nem a oportunidade de dizer para ele, eu agradeci, falei, depois a gente conversou se viu no retiro, mas, gente, eu sabia lá que eu não farei para evangelizar o cara, eu disse para ele, xalom, só isso. Ele olhou para mim e sorriu, viu meu sinal, eu acho que eu dei bom dia para ele sorrindo, falei xalom, falei assim, o cara descobriu a vocação dele, essa é a responsabilidade do carisma, você não sabe nem o que você está fazendo, ser portador do carisma é isso, você não sabe nem o que você está fazendo, deixa Deus fazer em você. Obrigado. Obrigado. Então, essa foi realmente, a gente, geralmente, hoje, nas suas funções, nos seus afazeres, e a naturalidade que você age também, eu sou testemunha disso, você demonstra que é uma coisa espontânea sua, e uma coisa, não é fácil, mas uma coisa testemunhal, o seu afazer na comunidade hoje é muito enraizado esse testemunho, mas quando foi para você que você se deu conta dessa maternidade que você exercia, e também dessa filiação das pessoas que você acompanhava, você lembra quando foi, como foi esse processo de reconhecer essa maternidade espiritual? eu acho que foi, você nunca lembra, de repente, você se viu mãe, nasceu a criança, assim, mas, eu acho que essa experiência de maternidade, é porque eu tive uma grande experiência de paternidade, sabe, de Deus, assim, essa alegria que eu falei para vocês no início, essa felicidade que sempre impermeu, gente, eu sempre tive uma sede muito grande, uma sede, eu quero fazer, eu quero mais e tal, eu não sabia o que era, e pode ser, e eu ainda tenho isso, ainda, o que eu vou fazer, é uma coisa, vou para a missão, vou em missão, vou fazer tal coisa, e eu acho que isso foi fazendo, foi dando abertura, e claro, junto com as suas características, do jeito, e com aquilo que Deus, Ele realmente quer fazer, foi dando uma abertura para essa, esse amor, porque na verdade, a maternidade, ela veio junto com o amor ao carisma, testemunhar o grande amor, que o carisma é para mim, passei por todas as dificuldades, dentro da comunidade, todas as dificuldades, a única coisa que eu não quis era a comunidade, eu não quis fazer várias coisas, mas a única coisa que eu não quis foi sair da comunidade, nunca, nunca, eu nunca desejei, ah, eu tenho vontade de sair da comunidade, mas não, eu já tive vontade de virar as costas, falar, eu não quero falar com isso, não quero fazer isso, mas eu nunca tive essa vontade, eu acho que esse, esse, esse desejo vai te dando os subsídios para que você abrace o que Deus quer, né, se Deus me deu a função de formação comunitária, se Deus me deu uma função de pastora de grupo de oração, se Deus me deu essa função, né, eu preciso viver essa função, estando bem ou estando ruim, né, estando legal ou não, eu preciso viver essa função, e isso não é uma função somente, é uma alegria de pertencer a Deus, e aí você também vai se percebendo, igual o cara que tem dom para desenhar, dessa vez, vamos desenhar, né, para desenhar, o cara vai se percebendo, olha, os traços são legais e tal, né, eu já tenho essa dinâmica, né, de, eu sou uma pessoa muito observadora, eu tenho um perfil comunicativo, eu não sou planejadora e nem sou analista, eu sou comunicativa, e os comunicadores, eles acabam, é, conseguindo abranger um pouco mais, né, e se entender um pouco mais, então, para mim, ser mãe espiritual é uma grande alegria, uma grande felicidade, porque eu toco Deus nos meus irmãos, eu não ensino nada que eu estou formando, eles acham que eles estão aprendendo alguma coisa comigo inteira, eu que estou aprendendo com eles, então, eu acho que eu percebo essa maternidade, nós percebemos essa maternidade à medida em que nós percebemos aquilo que Deus quer de nós, o ser inteiro, né? Lu, uma última, uma última pergunta, quem quer fazer uma última pergunta para a Lu, vou deixar livre, né? Para aqueles que nos acompanham nas redes sociais, aqueles que já acompanham ser categoria, que nunca, né, que nos acompanham pela primeira vez, deixe um recadinho para aqueles que nunca viram, não conhecem a comunidade, mas acompanham o Sem Categoria, o que você deixaria de recado para eles? Vale a pena, vale a pena dar tudo para Deus, vale a pena ser de Deus, ser xalão e ser feliz assim como nós, eu acho que nós precisamos realmente divulgar os nossos irmãos, divulguem o Sem Categoria, por favor, né, mas eu digo que ser de Deus vale a pena, a vontade de Deus vai ser sempre o nosso paraíso, né, então, eu gosto muito de uma, naquele poema de Santa Teresinha que diz, né, uma pequena via me levará aos teus altares, ó meu Deus, pequeno serei, então encontrarei um lugar em tuas mãos, então, muitas vezes a gente não reconhece as pequenas vias, mas não tenha medo, pegue as pequenas vias que é essa aí que vai te levar até o céu, vontade de Deus é o nosso paraíso. Confirmo, com certeza. Lu, muito, muito, muito obrigado por tua participação, pelo teu coração compassivo aí, e também sua disponibilidade, né, para nos atender, foi muito de Deus mesmo, assim, né, e obrigado por, eu particularmente pela tua maternidade, né, sou formado por você, você já te disse isso, tu és uma das minhas referências, né, e é isso. Vai vendo as referências do cara. E aí, meus irmãos? Eu não quero remeter a isso a uma coisa pessoal, né, mas é digno, eu vou pedir que os meus irmãos façam isso comigo, mas é digno de aplauso, porque na vida de uma pessoa a gente consegue contemplar o Deus que a gente experimenta, que a gente busca, que a gente segue. Então, né, na sua pessoa, Lu, eu quero pedir que os meus irmãos me acompanhem numa salva de palmas pela obra de Deus. E eu quero dizer também que nesse retiro que eu e o Ricardo fizemos juntos, né, em uma das pregações, um dos irmãos pregava que ao encontrar um consagrado, né, mesmo que seja de forma interior, ele é digno de reverência, né, por tudo que ele renuncia, por tudo que ele oferta, por tudo que ele dá a Deus, né, por tudo que ele perde pra ganhar em Deus. Então, receba a minha reverência à sua consagração de vida, ao seu sim, no dia a dia, tá, que com certeza gera frutos não só pra aqueles que te tocam diretamente, mas podemos também nós dizer que somos frutos do seu sim. Muito obrigado e Deus te abençoe, viu? Amém. Angélica. Lu, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, você realmente é referência, a gente não comentou aqui porque não deu, mas uma das vozes mais bonitas da comunidade é a da Lu, eu acho. E... Um oi pra nós da sua voz. Pronto, acabei. Eles estão muito engraçados de lá. mas muito obrigada, viu, Lu? Eu fiz experiência em Aparecida e na sua simplicidade marcou profundamente a minha vida também. Muito obrigada. Deus abençoe. Shalom para sempre. Para sempre. Shalom para sempre. Ficaram? Amém. Gratidão, gratidão, gratidão e gratidão. Só isso. Head tag gratidão. Hashtag. E é isso. Tchau, Lu. Mais uma vez, obrigado. Eu te agradeço. Obrigado. Deus abençoe. Muito a vocês. Deus abençoe vocês. Palmas para vocês. Vou estar aqui diante da mãe Aparecida de Waves pelas intenções de cada um. Tamo junto. Hashtag. Obrigado. Shalom. 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 Tchau, gente. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, gente.